Mais uma, mais uma pra prender Eu preciso, de Ti preciso Mais uma, mais uma, mais uma Eu preciso, de Ti eu preciso Só um detalhe, tem a questão da expressão Que no final, na última parte, você não vai cantar com a voz Só com a expressão, tá bom? Então, nem sei, né? É, quando a gente canta pra Jesus A gente tem que olhar pra Ele Quando a gente tá falando com Ele Ó, o Senhor é de prestígio Então, é uma língua não só de sinais Mas toda expressão, toda gestual O que a gente vai falar, Senhor, prestígio E aí você vai mostrar no seu rosto Do quanto você precisa Do que você precisa Ele sabe, mas é que ele tem que ouvir a sua boca Porque ele quer ver no seu rosto E assim você precisa Essa noite Eu não sei Mas ele sabe Que Deus abençoe a sua vida E fale o seu coração Porque Ele vem falar do coração do surto E certamente falará conosco Em nome de Deus Eu não tenho ouvido a você Amém? Amém 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 Descansar Sinto a paz Que te responda E a mim O meu amor Oh Senhor